Olá, aqua duc, special, aqua duc Ok, eu sou uma vinha só Muito pequeno. Muito bonito. Muito bonito. Especial. Uau! Próximo. Muito bom. 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 O que é? O que é? Muito bom. É muito bom. Montagem a panára de loura. Muito bom. E a volta é uma pele que é uma espéciega, a mãe. A pele que está com uma espéciega.